Música Olá amigos, nós estamos mais uma vez aqui na Encomenda Especial porque tem lançamento novo e esse lançamento está arrasando, Romélia! Arrasando, lindo, estou muito feliz com o resultado. Nós trabalhamos um tema muito brasileiro, eu acho que isso agradou ainda mais nas cores, nos shapes, nos tecidos naturais, como o linho. Então, acho que isso, assim, com a identidade brasileira, com a identidade do cliente brasileiro, foi, assim, muito acertido. Música Achei maravilhoso, muito bom gosto, o acabamento é maravilhoso. Amei, achei muito lindo. Já faz anos que eu vendo a Encomenda Especial, eu acho que essa coleção, ela arrasou. Beleza, qualidade, aliado ao bom atendimento. Casa da Manicura e Cosméticos, você já sabe, bom mesmo é estar em casa. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais de sabapá Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa O projeto Balã Henrique Camargo É desenvolvido através da metodologia da Roy Academy of Dance Uma metodologia certa, precisa, garante um bom desenvolvimento para sua filha ou seu filho A ideia do projeto Balã Henrique Camargo nas Escolas, ela veio para poder viabilizar e ajudar os pais que não têm condições de locomoção, ou mesmo de acesso ao minha escola de poder ter a mesma qualidade de ensino que eu posso oferecer no meu estabelecimento E para a escola é uma satisfação ter uma parceria com a escola de balé consagrada em Goiânia como é o caso do Henrique Camargo porque o balé, ele ajuda nesse desenvolvimento primordial da criança de concentração, força, disciplina Venha fazer parte você também do projeto Balé Henrique Camargo nas Escolas Estou te esperando Achei linda, maravilhosa, não tem erro Levou, vendeu A gente estava há poucos dias numa coleção linda, agora ela veio com uma surpreendente Está linda mesmo, arrebentou, perfeito Quando a gente pensa que não vai mais se surpreender com a encomenda especial Bate-lhe surpresas, né? Eu gostei muito porque ela trabalhou com tecido que traz fluidez, caimento Tem umas estampas de extremo bom gosto nas cores E essa fluidez, esse caimento, ele vem bem de acordo com esse verão pesado que nós estamos vivendo Acredito que nós vamos vender muito bem essa coleção E a gente pode acompanhar aí essa nova coleção através desse vídeo aí que vocês estão vendo Umas estampas maravilhosas Retratando a Amazônia do Brasil, a Floresta Amazônia E que realmente está agradando todo mundo A gente recebeu aí depoimentos de clientes, né? De todos os lugares aqui do Brasil Que compram na encomenda e que estão felizes com o resultado, Romélia Então, nós conseguimos fazer uma roupa casual com personalidade, com identidade E descolado, porque a gente tem essa coisa do linho muito sóbrio, muito sofisticado E aqui na encomenda, não A encomenda tem nesse DNA de pegar a tendência De pegar o que as pessoas estão esperando na rua E trazer pro casual, pro descolado, pro jovem Porque ninguém quer ficar com a aparência cisuda Ninguém quer ficar com essa seriedade excessiva, né? Que já basta tanta coisa que a gente passa Então, a gente quer passar, pelo menos no visual, uma coisa mais alegre e descolada E a gente conseguiu, principalmente, esse equilíbrio entre o casual e o sofisticado Esse é o grande mistério de uma produção bacana E também essa coleção agrada a todos, né, Romélia? A gente pode encontrar aí vestidos longos, né? Ao mesmo tempo, tem as bermudinhas do dia a dia Isso é muito legal, porque no desenvolvimento da coleção eu me preocupo muito com isso Porque, assim, eu sou tão apaixonada em que eu faço e nas minhas clientes Que eu quero, assim, agradar todo mundo Mães, filhas, as avós E aí eu preocupo muito Então eu senti falta, há um tempo atrás, da roupa um pouco mais jovem, mais descolada E eu fiz vestido com transparência, com shortinho, mais longo Fiz vestido com manguinha, conjunto Workwear, que eu não deixo de fazer nunca Porque eu acho que agrega muito no nosso guarda-roupa A roupa prática, a roupa que te leva do trabalho ao passeio Esse mix eu nunca deixo de fazer em coleção nenhuma Que é muito importante Então ela tá bem eclética Mas com esse DNA diferente que a encomenda traz aí Romélia, fala pra gente qual é o seu carro-chefe O que tá marcando essa coleção? Eu sei que é difícil Tudo me dá suspiros Mas quando eu desenhei esse vestido Ele me deu dois suspiros Porque foi um vestido, foi uma pesquisa que eu tava fazendo De desfile da São Paulo Fashion Week Do Ronaldo Fraga E eu vi essa estampa, falei Gente, que estampa linda Uma folhagem diferente Fui fiscalizando, olhando E vi que era uma samambaia Nossa, uma samambaia E comecei a desenvolver, fiquei apaixonada E aí eu desenvolvi essa estampa de samambaia Inspirada nessa coleção do Ronaldo Fraga E aí a segunda parte Nossa, onde que eu vou pôr essa estampa? Maravilhosa Porque eu tava assim, tão apaixonada Que eu não queria errar no modelo E eu comecei a fazer as pesquisas E vi um vestido que tava com a Camila Coelho E ele tava assim, outros tons suaves, delicados Mas parece que veio de encontro com a minha estampa Falei, nossa, é esse Então essa inspiração que foi com a Camila Coelho Com o Ronaldo Fraga Deu esse resultado desse vestido Que nessa coleção é o meu queridinho Ele tem as mangas de seda transparente E o corpo dele de cetim Outra coisa bacana que é cetim E essa renda de algodão Que é essa coisa que remete ao handmade Que eu tô falando pra vocês o ano todo, né Então eu consegui assim, acoplar todas essas informações nesse vestido Então eu olho pra ele Eu vejo toda a coleção Eu vejo estampa, eu vejo acessório Eu vejo aviamento Então assim, foi meu queridinho da estação E tem também esse macacão com essa nova tendência de blusa de manga longa Sobreposições sempre valorizam o look Eu sempre falo isso Que ela pode estar presente no seu guarda-roupa o tempo inteiro E é uma salopete dos anos 80, né? Olha só, como a coleção ela viaja, gente Nos tempos todos Porque a gente vai armazenando informação Que às vezes você nem sabe que existe E de repente vem aquilo e fala Nossa, eu vou fazer isso E super dá certo Que foi o caso dessa salopete maravilhosa Que no linho, com essas listrinhas, né? Com essas cores amadeiradas Que lembra essa Amazônia Que a gente procura sempre estar lincando uma coisa com a outra Essa blusa na viscose, super fresquinha Mas aí de manga longa Que faz essa oposição Essas fivelinhas de madeira Que também vem pro natural E como eu disse Acaba pegando um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada tendência Em um look só E o resultado tá aí Essa salopete linda, moderna Pra mulheres assim, ousadas Que dá-se uma diferença total Em qualquer ambiente que você chegar Romélia, sucesso pra você Sucesso com a encomenda Depois de tantos depoimentos O que você sente nessa hora? A realização Eu sou uma mulher muito realizada Muito feliz E a gente fala Ninguém, todo mundo trabalha pelo dinheiro Pelo sucesso Mas esse resultado Esse depoimento dessas clientes Sentir a cliente usando a roupa E vendo mudar o olhar Mudar a afeição É realmente assim É um filho É apaixonante Fico muito feliz Mudar a fr attitudes Mudar a mesma coisa Mudar a静新 Legenda Adriana Zanotto